Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E já queria dizer pra vocês que eu tenho andado meio desaparecida, gente. Uma gripe muito forte me pegou novamente. Eu devo estar com a imunidade baixa, alguma coisa assim, porque já é a segunda gripe que me dá assim seguido. Mas essa vez me derrubou mesmo, eu tô até com um pouco de falta de ar. Mas eu já tava louca pra vir aqui gravar um vídeo pra vocês. E hoje eu trouxe pra vocês aqui o passo a passo de uma ovelhinha, gente. Uma ovelhinha decorativa, né? E eu tenho aqui, ó, umas peças já cortadas. Aqui na carapinha, gente, não sei se na sua cidade você conhece como carapinha, né? Eu tenho um círculo de 28 cm de diâmetro. Num outro tecidinho que pode ser feltro, percal, malho, o que você tiver em casa. Esse aqui é um tecido destofado, ó, ele meio apeluciadinho. Não sei se você vai conseguir enxergar aí. Eu cortei um círculo de 20 cm de diâmetro. Aí eu cortei aqui também duas partes na carapinha, como se fosse uma gota assim, ó, pra você fazer a orelhinha, tá? Se você tiver dúvida, você acha uma imagem no Google. E cortei duas menores pra encaixar aqui na orelhinha da nossa ovelha, ó. Certo? Pra fazer as patinhas da ovelha, como é que você vai fazer? Eu já fiz aqui, já botei direito com direito do tecido, risquei, passei na máquina. Então, só falta recortar. Então, eu vou dizer pra você como eu fiz essa daqui. Você vai fazer um retângulo de 8 cm de altura por 4 de largura. E vai vir com um objeto redondo, tipo a tampa de um potinho, e você vai arredondar aqui, ó, em cima, certo? Aí você vai fazer aqui, ó, vamos ver se você consegue identificar bem. Eu vou recortar e vou mostrar pra vocês. Então, vamos começar, gente, fazendo aqui o fuchico maior, que é o fuchico... Ai, vamos precisar da manta acrílica também, pra gente encher a nossa ovelhinha, tá? Pessoal, vocês vão ficar ouvindo aí o pessoal vendendo verdura aí perto, então não tem como eu não... Não ouvir o barulho, né? Mas então é assim, gente. Eu vou começar aqui o fuchico, ó. Coloquei a agulha aqui e vou vir fazendo isso aqui com ela, ó. Porque daí ele fica com acabamentinho, tá? Então eu vou fazer isso aqui em toda a volta e vou voltar pra nós encher ela aqui junto, tá bom? Ah, gente, achei que tava gravando aqui, tava mostrando pra vocês o enchimento e não tava gravando. Queria mostrar que eu reaproveitei até os picotes do... Da própria carapinha e coloquei aqui dentro também, achei que tava gravando, tá certo? Então eu vou continuar enchendo aqui, ó, e já venho mostrar pra vocês o fechadinho. Pessoal, rapidinho aqui, que o som agora tá mais perto ainda. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse círculo, onde vai ser o rostinho, tá? Vou fechar um fuchico e vou encher. Agora, pessoal, você pode vir com a caneta que apaga aqui, ó. E fazer um traçadinho assim, ó, desse jeito, parecendo um Y. E aí, você vai vir com a linha de bordar e vai fazer aqui a marcação, ó. Eu vou pegar uma linha, eu deixei a partezinha do elo aqui desse lado, ó. E vou colocá-la de lá pra cá. Desse jeitinho aqui, ó. Vou voltar aqui. Olha como fica. Acho que eu não fiz bem devagar, né, gente? Eu deixei o elo aqui, eu saí com a agulha aqui, entrei lá no elo e puxei. Agora, eu vou fazer, vou ir lá, ó, naquele ladinho. Essa linha, gente, é uma linha de ponto cruz, né, de meada. Ela tava com dois fios, só que eu tô usando ela dobrada, ela ficou com quatro fios, pra ficar bem marcadinha aqui na nossa ovelhinha. Vou sair aqui, ó. E vou entrar aqui de novo. Vou entrar aqui, ó. Olha só, já ficou bem marcadinha o rostinho da nossa ovelhinha. E vou sair lá atrás. Puxei a lã junto. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Agora, nós vamos colocar os olhinhos da nossa ovelha. Vou colocar aqui assim, ó. Com a... Uma pedrinha, eu vou pegar ali. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui por trás, ó. Como depois a gente vai dar acabamento, eu não vou me preocupar muito aonde vai sair essa linha lá. Ó, vou vir. Vou puxar aqui o olhinho. Antes de tudo, gente, eu vou afundar o olhinho aqui, ó. Antes de botar a pedrinha. Passei pelo mesmo buraco, não deu certo, né? Então, vamos de novo. Você dá um pouquinho de espaço aqui pra puxar, gente. Pra não sair no mesmo... Se não, ele não afunda. Ok? Seguro lá atrás. E vou sair lá no outro olhinho. Olha, eu já afundei ali o olhinho. Seguro pra ele não voltar. Entro do ladinho ali, ó. E saio lá atrás. Tô usando uma linha comum aqui, gente. Olha como ficou o olhinho. Uma linha comum. E eu dobrei ela também, como a outra, em quatro. Vou acabar aqui porque eu fiz o favor de botar uma linha curta. Na verdade, a ideia era fazer toda ao mesmo tempo. Então, você aí, se tiver... For fazer, já põe a linha pra fazer direto. Eu vou fazer isso aqui e já vou voltar pra gente colocar... Vou botar outra linha. E vou vir pra gente já colocar as pedrinhas. Feito, gente. Olha só. Já botei a linha de novo. Vou entrar aqui atrás, ó. E vou sair lá onde eu puxei o olhinho. Deu. Não deu. Meu nó ficou pequeno. Meu Deus, tá desajeitado o negócio hoje, né, gente? Minha unha tá horrível. Não reparem. Porque eu preciso limpar a casa, gente. Eu tô há dias que eu não consigo nem limpar a casa. De tão ruim que eu tô. Então, eu nem me preocupei em arrumar a unha. Vou arrumar só depois. Aí, você vem, coloca a sua pedrinha. Como já tá afundado, você não precisa ficar fazendo força com a pedra agora aqui, ó. Já vai dar tudo certo. Ajeita. Ó. E eu vou colocar a outra também. Tô achando meio grande, gente. Se... É que eu não achei a menor que essa aqui. Qualquer coisa, depois eu troco. Aí, você escolhe uma proporcional, gente. Porque se eu ver que ficou grande, eu até tiro. E se eu não achar pequeno, eu pinto o olhinho. Eu não vou deixar daí feio. Tá? Ó. Eu vou deixar assim por enquanto. Pra finalizar aqui com vocês. E depois eu troco. Então, veja bem pra você colocar um olhinho que dê certo no tamanho do seu rostinho aí. Ok? Vou tirar aqui. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Vou pegar a canetinha marrom mesmo aqui, ó. E vou fazer um cílio aqui no nosso... E uma sobrancelha. Certo? Então, gente, agora... Vamos recortar as patinhas aqui do nosso... Já tá... Já tá costuradinha toda aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou recortar... E vou desvirar aqui, ó. Bem facinho, gente, ó. Venho com o próprio dedo já ajeito. E vou encher de plumante todas elas, tá? Então, eu já vou voltar com elas cheias pra mostrar como é que eu vou fazer esse acabamento aqui. Pessoal, de novo, gente, eu achando que tava gravando. Vê como eu tô ruim da gripe, eu não tô conseguindo nem me raciocinar direito. O que que acontece? Eu já fechei dois pezinhos ali, que eu achei que tava gravando. Ainda bem que tem mais dois, né? Então, o que que acontece? A gente vai fechar como se fosse um fuchico aqui, ó. Você vem fazendo essa volta. Por que que eu faço a volta, gente? Pra dar acabamento aqui no nosso fuchico, ó. Ó. Daí você vai fazer aqui toda a volta. Só um pouquinho aqui que a minha linha trancou. Destranquei aqui a linha, ó. Vou dar mais uma voltinha aqui no nosso fuchico. Tá desajeitado esse vídeo hoje, meu Deus. Vou finalizar aquela voltinha que eu não finalizei ali. Puxei. E vou dar um acabamentinho aqui. E como eu tinha dito antes, que eu achei que tava gravando. Esse acabamento não importa, não é muito firme, assim. Porque ela é uma ovelha decorativa, gente. Não é uma ovelha pra criança brincar, tá? Se ela fosse brincar, você tinha que caprichar ali, não prender. Agulha, linha, tudo isso. Nós vamos prender com cola quente essas peças todas. Porque, mais uma vez, eu repito. É uma peça decorativa. Não é uma peça pra criança brincar. Então, você vai vir fazendo o seu fuchiquinho aqui na volta. Essa é uma boa hora pra você aproveitar e fuchicar. Mas, não da vida dos outros. Né, pessoal? Brincadeirinha. Brincadeirinha. Vamos lá. Fechamos a última patinha da nossa ovelha. E também esqueci de falar pra vocês, na primeira fase, que nós vamos precisar de mais um círculo, de um certo centímetro de diâmetro, mais ou menos, pra fazer o cabelinho da nossa ovelha. Então, vamos lá, gente, pra partir pra montagem. Agora, gente, vamos começar a montar nossas peças com a cola quente, tá? Vou colocar aqui no meio da orelhinha, ó, a nossa... o acabamento aqui do meio da orelha, ó. Pra aparecer o fundinho da orelha. Vou passar uma colinha aqui no meio e vou juntar, ó. Pra ela ficar uma orelhinha assim, desse jeito, ó. Vamos prender aqui em cima, mais ou menos, da cabecinha, desse jeito. Passo a cola. Depois, eu vou limpar todos esses acabamentos, esses fios que ficaram aqui de cola quente, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pode ver, gente, que eu não tô colocando muito na ponta, essa parte do meio, porque depois, quando dobrar, ela some. A não ser que você faça ela maior. Eu fiz pequenininha, né? Vou colocar uma gotinha aqui no meio e apertar. Pra nossa ovelhinha ficar com a orelhinha assim, ó. Ok? Passamos a colinha aqui e prendemos ela aqui. Desse jeitinho. E aí, vamos ir com a parte de cima aqui, que eu falei pra vocês, com em torno de 7 centímetros. Eu vou tentar dar uma tiradinha aqui por dentro, gente, ó. Pra que essa parte aqui não fique aparecendo muito ali na... no nosso acabamento. Não sei se vai funcionar muito bem, eu não tinha feito antes desse jeito. Resolvi agora. Ó. Aí você vem e coloca aqui por cima, ó. De jeito que tape a orelhinha também, né? Olha só como fica aqui, ó. Vou passar cola nele aqui mesmo, ó. E vou posicionar assim, ó, gente. Desse jeito, que tape a orelha primeiro. Opa! Escapou do outro lado. E aí, eu vou prendendo ela assim, ó. Ok? Aqui eu vou dar uma ajeitadinha. Olha como já ficou a nossa ovelhinha. Vou ter que ajeitar aqui, gente, que saiu meio do lugar. Olha só como ficou. Certo? Agora, nós vamos colar a cabecinha aqui, ó. Vou passar uma cola, bastante cola aqui, ó. Bastante mesmo, gente. Vai ficar bem fio. E vou posicionar aqui, ó. Olha como fica. Eu vou botar um narizinho aqui, gente. E agora, eu resolvi. Vou colocar pra ficar mais bonitinho. Como eu vejo outras colegas dizendo aí, cola quente não é cola instantânea, né? Você tem que segurar um pouquinho aqui, ó. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ter a paciência de colocar as patinhas da nossa ovelhinha. Posiciona uma aqui. E segura. Põe bastante colinha aqui também. Esse é um caso, gente, que não tem problema que espalhe um pouquinho, porque a carapinha vai esconder, né? Vou fazer isso nas outras duas patinhas. Tá, gente? Quase prontinha a nossa ovelhinha. Vou deixar ela assim pra você enxergar o rostinho. Eu peguei um pedacinho de EVA aqui, porque eu não achei o feltro agora. Vou passar um pouquinho de cola e vou colocar bem no meio daqui do nosso focinho. A nossa ovelha, gente, é um menininho, tá? Não sei se ficou legal, gente. Vou até tirar. Não gostei muito, não. Não gostei. Então, vou fazer o seguinte. Não vou deixar com o nariz, então. Ela é um menino, mas a gente vai deixar um pouquinho vermelha a bochechinha dele. Pra mostrar que ele é um menino saudável, né? Certo? E vamos fazer um laço, gente, aqui pra prender no pescocinho da nossa ovelhinha, tá? É a última parte. Nós temos aqui duas fitas. Nós temos uma fita de 12 centímetros. De aproximadamente, gente, que eu nem medi, cortei meio no olho. Aproximado 12 centímetros. Não me preocupar muito com aquilo ali, porque eu vou arrumar depois de novo. É que o vento tá batendo aqui. Vou marcar o meio dessa daqui, que tem aproximadamente 8 centímetros. Vou trazer até aqui o meio, vou trazer até aqui o meio. Tá? Vamos colocar um alfinete aqui só pra firmar, ó. Pode ser um pouquinho maior, se você quiser, tá? Fica a seu critério aí. Vou marcar o meio dessa daqui também, tá? E vou encaixar aqui no meio, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Viemos com a nossa linha e agulha e vamos dar uns 6 pontinhos aqui, ó. Ó, venho, puxo. Opa, quase que eu... E foi, gente. Vou ter que fazer de novo. Não tem problema, não. Não tô dando nó nas coisas hoje, gente. Olha... Só pela misericórdia hoje, negócio. Esse vídeo vai sair. Tô trabalhando com uma agulha gigante. Tá demais, tá demais. Feito. Puxei, dou umas 3 voltinhas aqui, ó. Desse jeito. E dou uma arrematadinha aqui, ó. Ok? Cortamos aqui. E vamos puxar esse laço pra baixo aqui, ó. Ok? Vai ficar um laço bem comprido mesmo, de propósito, gente. Isso aqui era a intenção mesmo. Que ele ficasse bem compridão aqui. Por isso que eu não me preocupei aquela hora, porque eu ia ter que selar de novo aqui. Era só pra não ficar desciando muito. Cortamos aqui. E aí, nós vamos colocar esse laço lá no pescocinho da nossa ovelhinha. Desse jeito aqui, gente, ó. Olha que coisa mais fofa que ficou essa ovelha. Agora, pra finalizar, nós vamos colocar uma meia pérola aqui, ó. Viu que eu falei que a cola quente não é instantânea? Às vezes, ela até empurra o trabalho pra fora. Tem que segurar, gente. Não tem jeito, não. Até perdi minha pérola na correria. Colocamos uma colinha e colocamos a pérola aqui, ó. E tá prontinha a nossa ovelha. Olha como ficou. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tava muito disposta em relação à minha saúde, assim. Mas eu tava louca pra vir gravar esse vídeo pra vocês. Deixa eu até olhar uma coisa aqui, gente. Se você quisesse, ó. Mas acho que eu vou ficar muito palhacinho. Tá certo, gente. Um super abraço pra todas vocês. Fica ligadinha que essa semana, assim que eu melhorar, eu vou colocar mais vídeos que de costume. Então, você que não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sininho e você vai ficar por dentro de toda a notificação. Assim que a gente entrar, você recebe lá a notificação que nós mandamos um videozinho novo. Não é que nem o Facebook ou o WhatsApp que você vai ficar se incomodando. Você assiste se quiser, mas pelo menos você vai saber que entrou um vídeo, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.